Música Boa tarde, eu sou o Wilson Bustino, um jovem formado em Administração Pública pela Universidade de Eduardo de Londres. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de Sistema de Monitoria e Avaliação em Políticas Sociais. Foi um curso excelente. Muito em particular para mim que sou formado em Administração Pública. Além de mais, tenho prestado algum serviço para algumas organizações não-governamentais e organizações governamentais. Uma das organizações não-governamentais, tenho estado a prestar serviço agora, é a International Yard Foundation. Estou lá como facilitador ou formador em um curso de nome Passport to Success. Tive a oportunidade também de prestar um serviço para o Sistema de Análise de Políticas Públicas. Fui consultor para um projeto que era para a FENOAP, Fundo das Nações Unidas para a África, como consultor. E a partir do curso que tivemos, foi de mais valia, porque a partir daí tive mais oportunidades, tive mais capacidade de poder desenvolver e poder capacitar, por exemplo, os meus colegas e o meu trabalho assim durante esses dois processos. O caso em particular da International Yard Foundation, que tem alguns projetos, a partir do curso pude aprender como monitorar esses projetos e no fim do projeto, como avaliá-los. Foi a partir do curso também que soube como ter uma linha de base para o fim ou o fundo ou o termo do curso, nesse caso, poder avaliar em relação aos impactos causados. Porque isso é muito importante, não podemos participar de um projeto apenas e sem ter essa capacidade de avaliar. E o sistema de monitoria e avaliação veio a fortificar mais aquilo que eram os meus conhecimentos. Porque a partir de agora eu sei entrar num projeto, sei analisar, monitorar e por fim avaliar aquilo que são ou foram os impactos do próprio projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto